Um Paraíso Viver assim nessa ilha Que se fosse flor, flor e pá Guardo a magia Dentro de mim a beleza Que não tem fim a natureza A como eu queria Viver abraçado em tuas rochas Flor e pá Ancorado em tua praia Embalado em tuas ondas Flor e pá Que acariciam a areia Dentro de mim a beleza Que não tem fim a natureza A como eu queria Tá sempre assim nessa ilha Ilha do amor, da magia Ah, como eu queria Ser abençoado pelo teu céu Flor e pá Embriagado pelo teu sol Fisgado por teu encanto Flor e pá Feito peixe no anzol Nesse paraíso Nessa ilha Cantar meu reggae Em flor e pá A como eu queria Viver abraçado pelo teu coração 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 Legenda Adriana Zanotto